Fairuzi de Chico da Galinha, eu não posso esquecer esse nome. E também peço a todos vocês que não esqueçam do saudoso Chico da Galinha. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome de todos os vereadores que a compõem. Cumprimento meus colegas vereadores em nome da vereadora Flávia Teixeira. Cumprimento a todos que se fazem aqui presentes. Cláudio, seu Dermival e Dona Marlede, do grupo da Terceira Idade. Seu Milton, que está sempre aqui com a gente. Aos assessores, aos funcionários da casa. Vejo aqui Everaldo Pintor. A todos aqui, Romualdo, todos aqui presentes. Eu, antes de concluir a minha fala, eu quero que a excelentíssima presidente da casa me dê aí um minuto de silêncio pelo falecimento de Dona Crispina Bispo Pinto, conhecida como nega de Tonho da tribo. Ela faleceu aí no sábado, um momento de muita tristeza para aquela comunidade. E eu sei que Dona Crispina, conhecida como nega, está em um bom lugar, já intercedendo por todos nós. E, mais uma vez, a todos da tribo, sintam-se abraçadas aqui pela vereadora e amiga, a Fairoze de Chico da Galinha. Vamos conceder aí um minuto de silêncio. Deus continue confortando o coração de todos os familiares. Deus continue. Deus continue. Amém. Quero aqui justificar mais uma vez a minha ausência à sessão passada. Foi por um motivo de força maior. Minha mãe precisou fazer uma cirurgia. E, como minhas irmãs ficam no mercadinho, eu tive que acompanhar. Agradeço a todos porque me ligaram querendo saber o que foi que houve, que eu perdi a sessão. E, de costume, só falta a sessão quando não há jeito. Eu quero agradecer a todas as mensagens e dizer que minha mãe está bem. Graças a Deus, está tudo bem. Quero aqui reintegrar mais uma vez total apoio às indicações dos meus colegas vereadores, aos projetos da Casa, do Executivo, a tudo que for de benefício para o nosso povo, da nossa amada concessão de Jacuípe, pode contar com a vereadora Fairuzzi de Chico da Galinha. Eu quero aqui falar do dia 13 de abril, o dia D, dia da vacinação contra a influência à gripe, e também as matrículas para os cursos profissionalizantes e gratuitos, que ocorreram no dia 10 ao dia 12. Mais uma ação da prefeitura, nossa prefeita Tânia Oxida, mais uma vez mostrando todo o compromisso com o povo, que, com certeza, contribuirá para o crescimento profissional de cada um que se matriculou. Quero ressaltar também a minha ausência no campeonato que teve e parabenizar o Sapé e a Rua Chile, que foram os campeões essa semana passada, e dizer a todos os envolvidos que dá os parabéns a todos os envolvidos na Secretaria de Cultura, a nossa prefeita também, Tânia Oxida, a Érico, a Jai do Picado, a todos os envolvidos e a todos aqueles que, diretamente ou indiretamente, estão sendo beneficiados com esse campeonato. Estão indo, vendendo suas águas, vendendo suas cervejas, seus refrigerantes. A todos, um forte abraço aqui da vereadora Fairuzzi de Chico da Galinha. Eu, no sábado, antes de ir ao funeral de dona Crispina, eu estive no aniversário de Sara. Sara é uma amiga minha, de 15 anos, filha de Luciana e de seu Ezequiel, da Associação Comercial. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o convite e dizer, Sarinha, que você me deixou muito emocionada e veio aquela saudade do meu pai. Eu vivi aquele momento, foi um momento feliz e um momento de muita saudade de Chico da Galinha, quando você dançou valsa com seu pai. Curta bastante essa sua idade. Também estive no aniversário de Rosa, filha de seu Antônio da Mangueira. e onde me chamam que dá para eu ir, eu vou. Um forte abraço mais uma vez a todos vocês. Eu reintegro aqui todo o meu apoio, as indicações. E, Tânia Oxida, eu sei que a luta é árdua, não só para você, mas para todos que lhe acompanham. mas sigamos confiantes em Deus, acima de tudo, Deus. Que Ele, cada vez mais, vai nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Vejam vocês que Conceição do Jacuípe está em sexto lugar dentre as cidades do interior que mais gera emprego no ano de 2023. Para mim, com minha humilde contribuição nos projetos que ela manda para casa, é muito importante eu, como vereadora de primeiro mandato, já estar contribuindo com o desenvolvimento do nosso município. Eu sei que não está sendo fácil, mas eu confio na excelentíssima prefeita Tânia Marli Ribeiro Yoshida e acredito que Deus, cada vez mais, está nos protegendo. Quero mandar aqui um abraço para a secretária de saúde, Mitsui Yoshida. Obrigada pelo carinho de sempre. Para Cláudio do Lanche, Seu Zelinho, ex-vereador dessa casa, Edinho de Vaninha, do Brasil Cochões, aos artesãos, a Seuquinho do Solvete, a Nando da Gameleira, a todos da Cajá, com sucesso, de Heró, das Lages, da Volta, a todos. Aqui um forte abraço da vereadora Fairuzi de Chico da Galinha e que a paz reine na nossa casa legislativa, no executivo, no nosso município. Um forte abraço para todos.